E olha só que legal, que nos orgulha bastante, um jovem de 18 anos que estuda aqui em Maceió está com o passaporte carimbado para embarcar para os Estados Unidos. Ele foi escolhido para participar do projeto Jovem Embaixador, desenvolvido pelo governo norte-americano. O repórter Felipe Farias foi conferir como ele recebeu esse convite. Há uma semana, essa rotina ganhou um sabor diferente, não só para o Eduardo, mas para toda a família. É que ele foi selecionado no programa Jovem Embaixadores, do governo americano. Muito orgulhosa. Era o sonho dele, né? E graças a Deus está sendo realizado. Era algo que eu queria bastante e é indescritível o que eu senti no momento. O programa é destinado a alunos da rede pública entre 15 e 17 anos. Ele já havia tentado uma vez e esta era a última oportunidade. Em todo o Brasil se inscreveram mais de 13 mil estudantes. Eduardo foi o único selecionado de Alagoas. Pelo programa, os jovens embaixadores vão passar três semanas nos Estados Unidos, onde vão participar de reuniões com autoridades e líderes de ONGs, conhecer escolas e projetos sociais. A primeira parada será na capital, Washington, e isso em pleno inverno do hemisfério norte. Eu nunca fiquei em um lugar tão frio assim. Espero me preparar, eu tenho mais de 60 dias para isso. Existe um kit frio que, pelo menos, não recebi esse e-mail da embaixada, mas os de outros anos, os colegas, eles me contaram que existe e que eles dão todo esse suporte para você. A seleção teve diversas etapas, entre elas cinco redações em inglês. E outro foco do programa é o voluntariado. Durante a viagem, os estudantes vão atuar em projetos desse tipo. Eduardo já faz algo assim na instituição mesmo. Ele ajuda os colegas dando aulas de inglês gratuitamente. Além de amigas e colegas de turma, as alunas deles se tornaram torcedoras durante a seleção. E mais admiradoras agora. Me estimulou na vida a comprar umas... Ele sempre buscou aquilo, sempre foi um sonho dele. Então, me estimulou a querer conquistar os meus sonhos, querer aprender uma língua, querer buscar outros horizontes. O Eduardo é o exemplo da gente, porque a gente sempre viu durante esse tempo que a gente estuda o quanto ele se esforça para aperfeiçoar o que ele sabe e o que ele não sabe tentar buscar, aprender, para poder chegar mais longe. Para ele, um sonho realizado. Para todo mundo, um bom exemplo de que conhecimento e perseverança com disciplina podem levar a quase qualquer lugar que se queira. Literalmente. Eu estou vivendo agora a recompensa do que foi estudar inglês, o que foi ter feito um bom ensino médio, o que foi ter me engajado no projeto voluntário. Você vai estar agregando conhecimento que, hoje em dia, é um bem que você... que é de maior valor, que você... ninguém pode tirar de você o conhecimento. Obrigado. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL